Música 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 Hora de venturini aqui no programa A Joyce chegou assim da Bahia Inspirada, né, Joyce? Isso mesmo Estamos começando o ano a todo vapor, né? Todo vapor Gente, a estofaria Venturini Vai ser a responsável pelo sofá maravilhoso Do nosso estúdio em março Vai Vai ficar lindo Mas hoje nós vamos falar das Bergère Que é um grande carro-chefe de vocês aqui, não é, Joyce? É Porque ela é construída aqui, ó A Bergère é feita desde a base Até a finalização Até a finalização Porque existem bergeras diferentes umas das outras, não é, Joyce? Existe Existe o tamanho A confecção dela O próprio acabamento Tem umas que tem sua orelhinha pequena Que é a básica Que é a simples, né? Que daí ela só tem aquela orelha pequena Não é taxada na frente A gente faz também a maior Tanto essa aqui é um pouco menor Acho que elas pretas já são maiores E tem umas maiores ainda que a gente faz pros clientes Pra eles poderem relaxar na hora que estão ali no escritório, né? Sim E se quiser, gente Dá pra fazer até aquela berger bem sob medida Pra usar numa mesa Onde tu pode ter até aqueles... Ela pode até ser giratóide Ter um pé giratório Pode, sim Aqui na Venturini é só a gente dar ideia E eles fazem maravilhas Sofás chairs Recuperação de imóveis Eu e a Joyce agora Em março A gente tá já arquitetando Uma coisa super bacana Que a gente vai fazer esse ano Não é, Joyce? Que eu acho que as pessoas vão adorar E você vai ter que se inscrever Tem que ficar de olho É E a gente quer todo mundo aqui Não é, Joyce? Agora vamos dar uma renovada na casa Pra começar o ano bem Uma casa linda, confortável, né? É isso aí É só ligar que a gente vai lá É, não pode vir até a Estofaria Venturini A Estofaria Venturini vai até você A Estofaria Venturini que fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama Nós queremos todo mundo aqui E aí